Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui o processo de limpeza do sistema de arrefecimento, ou seja, a limpeza do radiador, vou mostrar para vocês aqui onde está a colmeia, a colmeia do radiador está aqui, a ventoinha, a colmeia está aqui por trás, basicamente nós vamos ter que usar aqui para fazer a limpeza, de preferência, uma mangueira com água corrente, nós vamos precisar de dois fluidos, esse fluido aqui já está concentrado, não precisa botar água, então tem dois litros aqui que é o que vai ser pego, nós vamos precisar basicamente disso, água corrente, uma mangueira e os fluidos, o processo é bem simples, o motor não pode estar quente, tem que estar frio, porque nós vamos ter que abrir para poder estar fazendo a remoção da água, eu vou virar aqui o motor do carro, vou virar aqui o motor, o carro está o motor do carro, por que tem que estar ligado? Porque a bomba tem que estar funcionando, tá? Porque nós vamos abrir a tampinha, ó, está morno, não está quente, tá? Aqui está água velha, tá? E tem aqui, esse cabo aqui que está ligando, está retornando a água para o meu reservatório, tá? Nós vamos abrir esse, esse, vamos tirar aqui, vamos apertar e vamos tirar toda a água. Como funciona? Aqui entra a água do reservatório, o fluido, né? E ele, daqui ele desce, entra na mangueira que joga do motor, do motor ele sai pela bomba e volta aqui para a colmeia que é o radiador. O radiador, ele retorna por essa mangueira aqui, de dentro do motor, ele refrescou, né? O motor e retorna para cá. Retornou, ele continua, desce novamente para a colmeia, aqui para o radiador, o radiador ele passa pela bomba, refresca o motor e volta por esse tubo aqui. E é um processo rotativo, nós vamos remover aqui. Tá, vamos lá. Vou remover aqui o, a braçadeira que aperta, tá? Já aproxei o abraçadeiro. Agora, como cuidado, eu vou remover toda a água velha. Ela vai sair, ó. Como vocês estão vendo, estou jogando fora uma água suja, uma água amarelada, tá? Essa água aqui, ela enterruja o motor por dentro. É importante estar colocando, é, esse produto aqui, que é o fluido, tá? Esse fluido, é ele que vai fazer o sistema funcionar sem ser unjado. Observa, a água está enterrujada. Observa bem, vamos botar aqui na direção da luz, vamos assim, a água está enterrujada. Então, essa água vai ser removida e eu já... removida, tá? Se com o auxílio da mangueira, eu vou colocar água nova. E eu vou deixar a água, essa água nova sair totalmente e entrar a água, a água velha vai sair e entrar a água nova por ali. Quando essa água estiver totalmente branca, sem ferrugem, é que chegou o momento pra gente parar, a limpeza vai estar confluída, tá? Vamos deixar então aqui e vamos ficar só monitorando a mangueira que vai estar fazendo aqui o processo da água nova, tá? Olha aqui, ó, colocando a água nova e a minha mangueira velha, eu tô tirando a água velha que tá limpando, tá? Existe um produto que você pode colocar junto aqui pra poder fazer o processo, mas eu não recomendo, eu não recomendo o uso desse produto, por quê? Esse produto ele pode corroer, ele é forte, ele tem uma química forte que pode estragar as mangueiras, o próprio radiador pode curar, então eu recomendo você fazer essa limpeza só com água, tá? A água ela vai circular dentro do motor, olha, ainda tá saindo amarelada, ainda tá saindo um pouco amarelada, ainda tá saindo com sujeira, com ferrugem, tá? Nós vamos retirar totalmente. Vou deixar ela aqui no processo de mudança, tá? Mudança, ela tá no processo de, a água limpa entra e a água suja sai. Então ela vai ficar aqui um bom tempo até completar o ciclo e a água, ela começar a sair aqui clarinha. Quando ela começar a sair clarinha, seu ferrugem saiu, tá? Vou dar uma pausa aqui, daqui a pouco a gente retorna. Bem, vamos lá pessoal, retornando aqui, a gravação do nosso vídeo, vamos lá. É, já foi feito todo o processo, se você observar agora, a água tá saindo clarinha, observa bem, vou colocar bem próximo a luz aqui, olha, ela tá saindo cristalina e significa que o nosso sistema está limpo, purificado, toda ferrugem, todo excesso de sujeira foi removido com água, repito, não compre nenhum produto químico pra fazer a limpeza do seu radiador, que você pode aí furar o radiador, furar a mangueira, alguma outra, prejudicar algum outro sistema. A melhor coisa pra limpar sujeira é água, água pura, tá? O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos terminar o processo de limpeza. Olha, a mangueira que estava fazendo o fornecimento da água vai ser removida, nós vamos esperar essa água aqui, ela vazar toda pelo retorno, tá? Quando ela estiver quase zerada, eu vou vir com o nosso fluido, tá? Já está aqui na mão, já aberto, aguardando, só o momento em que o nosso sistema gerar. A água tá saindo branquinha, isso significa que o sistema está limpo, tá? O radiador tá limpo, a caixa tá limpa, sem sujeira, tá? Quando nós formos completar com o fluido, tá? Eu vou ter que olhar aqui, não dá pra gente enxergar legal, tem o máximo e o mínimo, eu vou colocar no máximo, tá? Não pode passar do máximo e não pode passar do mínimo, tem que ficar entre um e o outro, tá? Por quê? Se você botar muito, sobrecarrega o sistema, se você botar pouco, vai faltar água ou fluido pra refrescar o seu motorzão, tá? Vamos lá, tá quase terminando aqui, só esperar sair o restinho da água que ainda resta, tá? O motor tá relativamente frio, tá? O motor não pode estar quente pra fazer esse processo, tá? E assim que ele começar a terminar ali o restante da água, vai ficar bastante água dentro do motor ainda, aqui dentro já zerou, olha, não dá pra enxergar, mas aqui dentro do reservatório já zerou e já tá saindo ali o restinho da água, o restito, nós vamos agora já começar a colocar aqui o nosso fluido, olha, já está chegando aqui, esse fluido ele é concentrado, tá? Ele já vem concentrado, ele já vem já preparado para uso, tá bom? Ó, observa que ele já tá saindo água branca, branquinha aqui ainda. Quando a água começar a sair ali da cor do fluido, aí eu tenho que começar a medir aqui, ó. A água lá já tá saindo branca, por quê? O fluido tá empurrando a água pra fora, observa. Começou a sair agora a água verdinha. O que que eu vou fazer? Eu não vou desperdiçar ela, eu vou colocar ela por dentro e vou continuar o processo de completar agora o sistema.